Eu não sei viver sem você, sem o seu amor Eu vou me jogar nos braços do meu amor Eu vou me encolher nos braços do meu amor Se no sono eu pegar, vou ter sonhos lindos E quando acordar eu sei, estarei sorrindo Querida, por favor, não me deixe nunca Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor Eu sou o ser mais feliz que existe no mundo Eu sou capaz de viver anos no segundo Nos braços do meu amor, a realidade Cedeu seu lugar pro sonho, pra felicidade Querida, por favor, não me deixe nunca Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor Nos braços do meu amor, a realidade Cedeu seu lugar pro sonho, pra felicidade Cedeu seu lugar pro sonho, pra felicidade Querida, por favor, não me deixe nunca Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor Amor La, 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 la Amor 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 Obrigado.